No tag de volta, gurizada, vamos pra mais um vídeo falar sobre a situação de Arthur que pode estar voltando para o Brasil. Mas antes quero dar um recado rápido pra vocês que querem e gostam, né, de assistir futebol, filmes, séries e um monte de coisa no teu celular. É isso mesmo. Assiste rapidinho esta maravilha que é a UniTV. Gurizada, agora eu vou falar pra vocês da UniTV. O que que é a UniTV, no tag? Tu tá aqui nesse canal, eu sei que vocês gostam aí de futebol, não é mesmo? Querem assistir ao vivo futebol no teu celular ou na tua Smart TV, instalando um aplicativo de graça ainda? E melhor, tem mais um monte de coisa que tu consegue assistir, não somente futebol. Séries, animes, filmes, novelas, o que tu quiser, mais de 500 canais. Isso tudo na UniTV. E pra isso, tu entra no primeiro link no comentário fixado. Entrando lá, tu vai fazer o download aí do aplicativo, seja aí a plataforma, né, o dispositivo que vocês têm. Eu vou colocar aqui o UniTV no celular Android, mas tem pra outras opções também. E aqui está o aplicativo, vocês podem ver, tem filmes, séries, desenho animado, animes, tem de tudo aqui na UniTV. Indo lá embaixo no menu TV, vocês vão ver que tem diversos canais aí de futebol aí, tem até o Paramount que entrou recentemente e que vocês podem assistir aí a Libertadores da América, isso mesmo. Vocês podem ver ali, Paramount, vocês conseguem também assistir neste aplicativo. É sensacional. E mais, vocês podem ganhar dinheiro, isso mesmo, ganhar dinheiro aí no UniTV. Além de tu ganhar dinheiro com o UniTV, tu consegue obter o plano VIP, né, convidando teus amigos. Então é o seguinte, gurizada, tu entrou aqui nesta página, vocês já conseguem convidar os amigos de vocês. E vocês vão ver que tem aqui a página de COIN, que é a moeda que vocês vão conquistar ao convidar seus amigos. E aqui a cada pessoa que tu convidar, tu vai receber um dia de assinatura grátis do plano VIP. Usando o código do convite, né, pra vocês convidarem aí os seus amigos, vocês vão ganhar vários cupons aí pra totalizar aí em até 514 reais. Então vai lá na UniTV que além de tu assistir muito, de graça, tu ainda pode ganhar dinheiro. Primeiro link no comentário fixado. Então, gurizada, vamos falar agora sobre o Arthur. Isso mesmo, o Arthur que tem um salário astronômico e deve ainda ter um salário alto pra jogar em julho aqui no Brasil. É isto mesmo. O Grêmio começou o ano melhor do que muitos imaginavam. E isso é fato, né, a gente tá com diversos jogadores aí que a gente nem imaginava que estariam no Grêmio hoje. Por conta de vir de um rebaixamento, né, de voltar a recém da Série B, de estar mal financeiramente. Porém, o Grêmio se mostrou aí com potencial altíssimo pra ser um dos melhores do país. Logo na sua primeira temporada voltando pra elite do futebol brasileiro. E por isso, a diretoria não descarta mais contratações que firmariam o clube no topo de vez. Então, ainda vão ter novos reforços para essa temporada. Um dos nomes da pauta é o Arthur. Isso mesmo, que teve uma boa passagem aí pelo imortal antes de rumar para a Europa. Lembrando que o Arthur aí, mano, pelo amor de Deus, aqui no Grêmio, ele estourou a boca do balão. Uma gíria antiga pra mostrar que o cara era brabo mesmo. Campeão da Libertadores levou quase que nas costas, né, ele e o Luan àquela Libertadores de 2017. Porém, hoje ele vive um drama no velho continente, sempre sendo cotado para retornar ao futebol brasileiro. E o jogador, dessa vez, foi oferecido para jogar no Flamengo. Isso mesmo. Porém, de acordo com o portal dos torcedores, o mesmo aí estaria com uma aprovação do treinador Vitor Pereira. Mas o volante não irá atuar pelo Flamengo. Por que, cara, esse salário astronômico assustou, né, o Flamengo, por mais que seja o Flamengo. Hoje beira aí o salário dele na casa dos 2 milhões de reais no mês, na Europa. E também, por não encaixar aí nas necessidades técnicas de que a diretoria do Flamengo encontra, né, Ele não estaria dentro dos planos. Então, com isso, o Grêmio adia a realidade de ver aí o Arthur jogando no Brasil novamente. E, pô, ia ver o Arthur jogando no Brasil novamente e não seria no Grêmio. Ia ser bem complicado. Porém, de fato, o Arthur estaria aí com interesse de retornar, mas teria que ser por um valor bem alto. E nem o Flamengo estaria disposto a pagar esse salário pelo jogador. O meio aí, né, o volante, possui contrato com o Liverpool até o meio deste ano, mas já foi notificado de que não vai seguir por lá. Por isso, então, a Juventus tenta um outro acordo e aceita pagar até uma porcentagem do salário. E aí, no Brasil, o Arthur chegaria para jogar em julho. E, com certeza, ainda pode agregar para uma equipe nacional aqui no Brasil. Então, a informação sobre o Arthur, por enquanto, é essa. Os gringos lá querem negociar ele. Ele tem interesse de retornar ao Brasil também. Mas o salário é alto e não se sabe o que vai acabar acontecendo. Eu não sei se ele não vai indo para uma Arábia daqui a pouco e ir para algum outro lugar que possa pagar para ele facilmente esse salário tão alto que tem Arthur. Beleza? Gurusada, deixa o teu likezão, te inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau! 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 Tchau.